Compre bem-se, irmão, papai de Senhor. Amém! Meus irmãos, quero convidar vocês a abrir a Bíblia rapidinho em Apocalipse. Capítulo 3, verso dos 7 ao 11. Lua, Deus do caráter! Grande Deus! Agradecer a Deus pela igreja, que me recebeu muito bem. Que Deus e Cristo vos abençoe. A pastor da igreja, amigo nosso, meu amigo Anderson, meu amigo Niki que está ali na porta. E você não acredita, viu? Glória! A sede só dá a nós, né? Glória a Deus por isso. Aleluia! Todos acharam? Apocalipse no capítulo 3. Diz o seguinte, é o anjo da igreja que está em Filadélfia e escreve. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e fecha, fecha e ninguém abre. Conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar, sem que tenha pouca força. Que Deus te perguntando e guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei-os da sinagoga de Satanás, e os discípulos de judeus de noção. Mas bem, que farei que venham e adore prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Visto que guardastes a palavra da minha paciência ou perseverança, dependendo da tradução, eu também te guardarei da hora da tentação ou tripulação, dependendo da tradução, que é difícil sobre todo mundo, para tentarmos que a vida não aterra. Verso 11, eu venho sem demora. E guardo o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meus irmãos, eu sei que aqui há pessoas bem instruídas, eu sei que o pastor de vocês ensina bem, eu sei que aqui tem vários pregadores, que já nos ensinaram quem escreveu o Apocalipse, em que época foi escrito, por que foi escrito. Isso é coisa que, por um momento agora, não precisa bem que eu relate. Só quero destacar um ponto, é que dentro das sete igrejas, para qual Jesus mandou ser escrevido uma carta, só para uma é que ele falou do arrebatamento. Ele mandou escrever para Éfeso, para Esbrina, para Pedro, para Tiatira, para Sardes, para Filadélfia e para Lodiceia. Mas só a igreja de Filadélfia, é que Deus vai falar do arrebatamento para ela. Se você reparar no capítulo 13, verso 10, ele vai dizer o seguinte, Como vós guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, que há de mim sobre todo mundo, para quem dá as que habitam na terra. Mas por que só para esta igreja que Jesus falou do arrebatamento? Se no capítulo 2, a partir do verso 2 em diante, você vai ver a igreja de Éfeso, com oito qualidades, mas para esta igreja, Deus não falou do arrebatamento. Porque no verso 4, Jesus vai dizer, Tu tens, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Ou seja, os irmãos da igreja de Éfeso, não vinham para a igreja para adorar a Deus, pelo que Ele é, pelo que Ele faz, ou porque Ele deve ser adorado. Mas vinham por costume, por religião, por modo de vir, porque o pastor pede, porque a regente pede. Mas por causa disso, Jesus não pôde falar do arrebatamento para esta igreja. Passou-se Éfeso, esmina, peca, lute, atira, sartes, e eu nem preciso falar do efeito dela, porque assim que você começa a ler, Jesus vai dizer o seguinte, Tu tem fama de que vive e estás morto. E se vê que é verdade que nosso meio é pessoas assim também. Que a gente olha e diz, A santidade chegou ali e parou e não passou. Mas nós vimos que é só ser cubo caiado por fora, e não vai abrir o arrebatamento para esta igreja. E por isso, Jesus não falou do arrebatamento para esta igreja. Eu já estou acabando meus minutinhos, eu preciso explicar rapidinho. Reparem comigo com o que Jesus falou do arrebatamento para esta igreja. Capítulo 3, verso 8. Aleluia! Alguns da igreja que estão aí na terra, dizem que é santo, que é verdadeiro, que é chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Verso 8, conheça as tuas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. E olha a qualidade dessa igreja. Eu sei que tu tem pouca força. Tinha as vezes arrebatado a igreja porque ela tem pouca força? Continua lendo comigo. Sei que tem pouca força, entretanto guardastes a minha... O que está escrevendo a vida de vocês, meu irmão? Palavra. E não negaste o meu nome. Pula pro verso 10. Visto que guardastes a... Da minha paciência, eu também te guardarei na hora da quitação. Já te vi sobre todo mundo. Para deitar os que habitam na terra. Aí no verso 11 ele vai agradar. Eu vejo que você tem hora. E continua guardando o que tu tens. Mas aqui ninguém torne a tua coroa. O que é que eles tinham? A palavra. Então, porque uma igreja que mesmo tendo pouca força, guardando a palavra, é uma igreja para qual Jesus Cristo pode falar do arrebatamento. Nós começamos a partir de Salmos, capítulo 119, verso 9, falando para os jovens, como purificará o jovem o seu caminho. Aí continua dizendo, observando conforme a tua palavra. E não joga enquanto a palavra do Senhor ele se purifica. Mas não para por aí não, porque a palavra, ela nos restringe de pecar. Salmos 119, verso 11, vai dizer, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, quem guarda a palavra não tem medo de pecar. Ele pode ter pecado. Não está pecando voluntariamente, mas não para por aí não, porque é um tragédio, Anderson. E quem anda na palavra de Deus é claro, é escuro. Todo mundo sabe o caminho dessa pessoa. Por isso que Salmos 119, verso 105, vai dizer que não guarda a palavra os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. O caminho do crente que guarda a palavra de Deus não é duplo. Não é uma coisa na frente e por trás é outra, não. Ele é assim, que guarda a palavra. Até o que modo o nosso coração que temos é a palavra de Deus que gera. Por isso que Abacuque, capítulo 13, verso 2, Abacuque, Brana, dizendo, ouvi, ó Senhor, a tua palavra é eternida. A vida, ó Senhor, a tua obra é no meio dos anos e no meio dos anos é notificada. Aleluia! Aleluia! A igreja que vai ser arrebatada é uma igreja viva. É uma igreja que porta a palavra. Por isso que no Abacuque, capítulo 4, verso 4, Jesus vai nos dizer o seguinte, nem só de vão viverá o homem, mas de volta a palavra que sai da boca de Deus. Não tem crente vivo, tem crente que fala a palavra. Aleluia! Aleluia! Mas não para a praia não, a palavra de Deus também é para o sol espintar de novo. Por isso que Lucas, capítulo 5, verso 5, Paulo, Pedro, depois de ter pescado a noite toda, Jesus chama ele para voltar ao mar. Ele disse, Senhor, aventurei o pescado a noite toda, nem o peixe apanhei, mas segundo a tua palavra, não irei dançar a rei de novo. Ele não para a minha primeira, leia a palavra, viva a palavra, ela se for a ficar de novo. Os que falam a palavra do Senhor, se purifica, o caminho dele foi em treva, ele tem grande o meu pecado, me quebrou no coração, tem vida, e ainda fica de novo. E não para por aí não, no João, capítulo 17, verso 17, Jesus vai agradar dizendo para os discípulos, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Já digo o que, quer ser uma igreja alençoada, quer ser uma igreja cheia de pessoas, cheia do Espírito Santo, guarda a palavra de Deus, guarda a palavra de Deus. Mas para concluir o raciocínio, entregar o microfone, o que faz uma igreja ser arrebatada é realmente guardar a palavra. Por isso que João, verso capítulo 1, e verso 1, na tradução de João Ferreira Beda, vai estar escrito assim, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Mas quando você pega a tradução NVI, que é a nova versão internacional, ou a versão de King James, vai estar escrito, no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, simbolizando o próprio Jesus Cristo. Então a igreja que guarda a palavra, que é Jesus Cristo, será arrebatada. E aí por isso, o colocamento se presiona, ele vai dizer, eu conheço as tuas obras. Eu sei, por isso que o dia de dia, eu fiz uma nota aberta, e que ninguém pode enfrentar. Eu sei que tu tem qualquer coisa, mas continuaste me guardando, e não negaste o meu mundo, tu guardaste a palavra. E aí você diz, eu eita, eu vejo, visto que tu guardastes, a palavra que vocês me guardaram, na minha paciência, eu também te guardarei. Na hora da tentação, ou tripulação, que é de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Para concluir o raciocínio, o nosso Senhor Jesus Cristo, teve a melhor expressão a dizer, eu vejo sem demora, continua comigo, guardando no teu coração, para que ninguém tome a tua coroa. E aqui eu agradeço, e eu vou te mandar. e aí